O Brasil passa agora a fazer parte de um grupo de países coordenado pela OMS para acelerar estudos e permitir o acesso a vacinas contra a Covid-19. É a aliança COVAX. Para isso foram liberados 2 bilhões e meio de reais. Vamos saber os detalhes então ao vivo com o Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. É isso mesmo. Foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União a autorização para o Brasil aderir ao programa global de vacinas contra a Covid-19. O programa foi batizado de COVAX Facility. É uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para permitir a compra e distribuição de doses de maneira mais justa entre os países. Segundo o texto publicado, o Brasil passa a ter acesso a vacinas eficazes e seguras contra a doença. E para garantir o estoque da vacina, o Planalto destinou 2 milhões e meio de reais para o Ministério da Saúde. E esse recurso vai garantir um estoque de vacinas capaz de imunizar 10% da população até o final de 2021, assim que a vacina for liberada. Segundo o governo, esse lote de vacina vai atender o chamado, prioritariamente, o chamado grupo de risco. A adesão não impede que o país faça outros acordos bilaterais com outros países e também com empresas farmacêuticas. Renato.